e aí pessoal bem vindo ao canal hoje vou estar falando aí da quem gosta desse tipo de conteúdo de VHS gravação de conversão de VHS para DVD e pendrive belezinha então vamos lá então pessoal eu tenho aqui meus equipamentos de gravação de conversão de VHS para DVD eu tenho aqui um total de 7 notificacientes que está funcionando tem dois para reparo inclusive agora estou fazendo uma gravação aqui no meu aparelho né estou gravando aqui na TV para depois eu conseguir pegar esse conteúdo e passar para o computador também passar para o calendário para o cliente então esse aqui é um gravador de mesa né quem tem esse equipamento de funcionamento sabe que ele é uma relíquia também porque existe alguns aí usados mas é bem caro mesmo o equipamento desse aqui hoje está mais de mil reais tá porque quem quer passar um conteúdo de VHS com qualidade para pendrive tem que ser um aparelho desse né quando saiu era o MyTock acho que deve ter mais alguns modelos ainda no mercado mas eu só conheço esse que eu tive dois desse né eu até vi né no mercado aí na internet que existe umas plaquinhas né que você coloca no computador faz a captura etc eu nunca utilizei mas pelos vídeos que eu vi o pessoal fazendo acho que ficou um pouco a desejar qualidade né até porque você precisa ter um computador bem potente porque ele tem que pegar aquela imagem né e está gravando no computador então esse aqui é um equipamento LG muito top é minha relíquia né eu tenho aqui alguns que me traz bastante nostalgia né e também é possível estar atendendo alguns clientes que muita gente procura esse tipo de serviço e hoje infelizmente você não consegue mais achar esse tipo de conteúdo né para você poder estar fazendo então se alguém estiver vendo esse vídeo aí quiser estar em contato tiver algum conteúdo gostaria de passar do VHS para o DVD ou pendrive né hoje em dia a gente está mais passando para o DVD para o pendrive e posteriormente colocando aí no YouTube né e a pessoa pode mandar o link para outras pessoas que elas tiverem poder estar vendo né até porque os próprios aparelhos de DVD também hoje está meio escraço no mercado você quase não vê né eu usei de cassete que está muito mais escraço ainda só quem realmente gosta desse conteúdo que ainda tem beleza então esse é o vídeo de hoje se gostou do vídeo deixa aquele like para nós até mais e aí